Firme, firme nas promessas de Jesus, ó Deus, Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Deus, Vem me assolar, eu não quero ouvir o rei de batalhar. Firme nas promessas de Jesus, Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Deus, Fica a solução de para a minha vida. Fica a solução de paga, sirme, sim, firme nas promessas de Jesus, Vir-me, vir-me, vir-me nas promessas de Jesus Oh Cristo, vir-me, vir-me Sim, vir-me nas promessas de Jesus Vir-me, vir-me nas promessas do Senhor Jesus Venha poderá com as mãos de Deus Oh Cristo, vir-me, vir-me Vir-me nas promessas de Jesus Vir-me, vir-me, vir-me nas promessas de Jesus Oh Cristo, vir-me, vir-me Sim, vir-me nas promessas de Jesus Oh Cristo, vir-me nas promessas de Jesus